Fala galera, aqui quem fala é o Thiago, seja bem-vindo para mais um vídeo aí do canal dessa nossa jornada de aprender inglês em casa e dessa vez galera eu vou falar sobre as desvantagens de estudar inglês sozinho em casa e antes que eu me esqueça de vocês também, deem like nesse vídeo, a avaliação de vocês é muito importante porque infelizmente esse YouTube tá loucão e não tá mandando vídeo pra mais ninguém então antes de eu começar aqui, pra quem não sabe eu tô estudando inglês sozinho em casa faz mais ou menos um ano e uns seis, sete meses aí já durante esse tempo todo eu enfrentei algumas dificuldades, é claro, sempre vai ter então eu vou falar aqui sobre as dificuldades, o lado ruim de estudar inglês sozinho em casa estudar inglês sozinho em casa tem o seu lado bom e o seu lado ruim mas nesse vídeo aqui eu vou falar só sobre o lado ruim posteriormente eu posso fazer um vídeo, se vocês quiserem, falando os pontos positivos de estudar inglês sozinho e o que eu vou falar aqui é sobre a minha percepção, é tudo que eu fui identificando no meio do caminho e fui percebendo que era dificuldade pra mim então vamos lá, o primeiro lado ruim de você estudar inglês sozinho em casa é que quando você tá no começo do seu estudo, quando você está iniciando os seus estudos é um pouco difícil de você encontrar o material pra você estudar eu lembro que comigo, no começo dos meus estudos, eu tava pesquisando como estudar inglês sozinho em casa teve até uma vez que eu encontrei um vídeo de um cara de ele falando que ia dar aula de inglês de graça e era um vídeo de uns 30 minutos, eu comecei a assistir o vídeo, eu assisti o vídeo inteirinho aí no final desse vídeo ele falou pra gente acessar um link embaixo pra poder acessar as aulas gratuitas aí eu acessei esse link, caí numa outra página e nessa página tinha um outro vídeo de uns 30 minutos só falando como você aprender inglês, os benefícios, como que era o curso dele aí eu cliquei nesse vídeo, assisti esse vídeo inteirinho e no final do vídeo ele falou pra acessar um outro link, eu cliquei nesse link tava mandando fazer um cadastro, eu fiz o cadastro nesse cadastro tinha mais um outro vídeo pra assistir, de uns 10 minutos eu assisti e no final desse vídeo ele tava falando pra gente clicar no link abaixo e nesse link abaixo me levou pro curso dele que era completamente pago não era um curso gratuito, como ele tinha falado então o lado ruim de você começar a estudar inglês sozinho é que você acaba caindo nessas maracutaias esse tipo de coisa que infelizmente tem na internet então no começo você fica perdido de ir por onde começar quando você tá bem no início você não sabe por onde ir então esse é um dos lados ruins isso no começo já aconteceu muito comigo, de você não ter um material específico pra você estudar até no comecinho, depois disso, eu tinha aqueles cursos de idiomas globo esse aqui e eu estudava com ele, fiquei umas duas ou três semanas estudando com ele mas eu não sentia que ele era efetivo, eu não gostava de estudar com ele eu não sentia bem estudando e não sentia que eu tava realmente aprendendo então no começo você foi estudar sozinho, você leva um tempo só pesquisando um método que vai te ajudar claro, na internet tem bastante coisa, mas no começo dos seus estudos você vai achar muita coisa e até você se identificar com uma só vai levar um pouco de tempo diferente se você for fazer um curso, você já começa no curso já tem toda a grade lá, você só ir pra escola estudar então você leva um ou dois meses aí procurando material e agora o segundo lado de você estudar inglês sozinho é que quando você tem uma dúvida pontual, uma dúvida de alguma coisa específica você vai pesquisar na internet, o Google salva muitas vezes o YouTube também salva muitas vezes a gente mas quando você tem uma dúvida específica, pontual você leva um pouco de tempo pesquisando ela pra você entender no Google ou no YouTube, você leva um pouco de tempo coisa que se você fizesse o curso, era só você chegar pro professor e jogar a dúvida pra ele e ele ia te explicar da melhor forma e aí você não passaria muito tempo pesquisando então isso às vezes acontece comigo eu podia ficar pesquisando bastante tempo alguma coisa ao invés de eu estar estudando então eu perco tipo 30 minutos pesquisando sobre algo e esses mesmos 30 minutos eu poderia já estar estudando mas não, eu tô pesquisando, tentando entender algo pra depois estudar, então leva um pouco de tempo também terceiro lado ruim de você estudar inglês sozinho é que você, só você, é o único responsável pelos seus estudos isso eu sinto muito na minha pele, tipo, eu sinto demais isso realmente é uma coisa muito, muito forte quando você estuda inglês sozinho você é realmente o único responsável pelos seus estudos diferente de um curso que a sua única responsabilidade é de você ir pro curso, pagar obviamente o curso você ou seus pais pagam, você vai pro curso e lá você estuda tipo, você não tá muito afim de estudar hoje mas você tem que ir pro curso porque ou você tá pagando ou seu pai te obriga porque ele paga então você vai pro curso mesmo sem vontade e lá você acaba ficando com um pouco de vontade ou tá assistindo a aula e entende, você presta atenção diferente de quando você não tá com vontade e a única responsabilidade de estudar é sua o que você faz? Você vai pra frente do computador fala assim, não tô muito afim de estudar vou assistir esse vídeo aqui primeiro e depois eu estudo aí, assim que você colocar esse vídeo você assiste esse vídeo, depois assiste outro, outro, outro e aí vira uma bola de neve e isso acaba acontecendo bastante comigo quando eu não tô com vontade de estudar eu acabo procrastinando bastante eu acabo fazendo outras coisas que não era pra mim fazer eu devia estar estudando e esse lance de você ser o único responsável pelo seu estudo tem um lado bom e tem um lado ruim e esse é o lado ruim que se você não tiver com vontade você acaba não estudando porque você não tem a obrigação de estudar porque você não vai precisar fazer uma prova você não vai precisar passar numa prova você não tem obrigação diferente do curso que se você tá fazendo um curso você tem a obrigação de estudar porque vai ter prova você tem que passar senão vai estar gastando dinheiro à toa mas um outro lado ruim de você estudar inglês sozinho é que você não tem um colega pra poder praticar o seu inglês colocar ele em prática um exemplo comigo os meus colegas que vêm aqui na minha casa nenhum deles se interessam por estudar inglês então eu acabo não tendo nenhum colega próximo pra conversar inglês face a face frente a frente eu não tenho nenhum tipo de amigo pra poder fazer isso então acaba que a minha fala ela fica um pouco debilitada claro que a gente tem grupos de whatsapp facebook mas tem uma diferença de você conversar pessoalmente frente a frente e pelo whatsapp porque quando você tá conversando no whatsapp você ouve o áudio a pessoa te manda o áudio você ouve se você não entendeu você pode ouvir de novo então você pode ouvir várias vezes aí você tem um tempo pra pensar diferente de quando você tá conversando frente a frente a pessoa já falou você já tem que entender processar e já responder então é mais dinâmico você fixa mais as coisas e outra coisa também você pode estudar meio que informal se você estiver conversando com seu colega que ele também estudou inglês você pode falar assim ah, vamos conversar inglês aqui qualquer coisa qualquer bobagem a gente vai falando inglês e nessa bobagem você acaba estudando inglês mesmo que sem querer então isso é uma coisa que eu não tenho é um lado ruim também de você estudar inglês sozinho embora eu participe de alguns grupos do whatsapp é bom mas não é a mesma coisa que conversar frente a frente então é isso aí galera claro que tem muito mais dificuldade de você estudar inglês sozinho essas aqui são só as principais que eu estou falando aqui agora e que eu tô lembrando porque eu sei que tem muitas outras que eu começo a estudar e eu vou sentindo ao longo do caminho então se você sente alguma outra dificuldade comenta aí nos comentários talvez eu faça um vídeo parte 2 disso aqui se vocês gostaram desse vídeo aqui por favor dê o seu like sua avaliação é muito importante vamos continuar estudando aí e até a próxima tchau 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 Obrigado.